Olá, minha gente! A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, eu visto uma camisa preta, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, tenho um cabelo cortado bem baixinho e estou sentado. Um ambiente em que atrás de mim há uma série de logotipos institucionais em tom de branco e azul e escrito Caminhos da Educação, a frase em destaque. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a Fenícia. A gente vai voltar a falar sobre essa civilização tão interessante, né? E que trouxe tanta coisa importante para a gente. Mas, então, na aula de hoje a gente vai voltar àquele tema sobre os fenícios como inventores do alfabeto. Mas, eu deixei algumas questões para vocês na aula passada que a gente vai comentar agora. Primeiro, os fenícios, assim como os babilônios, chegaram a construir o império? Vocês lembram que eu falei que os fenícios, assim como os babilônios, se organizavam em cidades-estados. Porém, não como os babilônios, eles não chegaram a construir o império. Jamais teve um governo unificado na Fenícia, como eu falei. A Fenícia, ela se espalha por toda a região do Mediterrâneo, estabelecendo cidades, mas um governo centralizado, um rei da Fenícia, não tinha. Cada cidade tinha seu governo, cada cidade tinha o seu modo de viver. Algumas eram repúblicas, outras eram monarquias. Algumas eram monarquias mais descentralizadas, outras eram monarquias que o rei tinha um poder absoluto. Variava muito. Qual era a principal atividade econômica dos fenícios? Aí, né, gente? Quem errou? A ciência, não precisava de som na aula. Era o comércio. Os fenícios eram um povo muito vinculado ao comércio. E relaciona a invenção do alfabeto com a atividade comercial dos fenícios. Toda a relação, né, gente? Como eu falei para vocês, um comerciante precisa tomar nota, né? Já pensou o dono de um mercadinho que não anota quem comprou fiado, quem está devendo a ele? Dificilmente esse mercadinho vai à frente. E os fenícios inventaram o alfabeto para suprir as necessidades que eles tinham do registro. Então, o alfabeto e o comércio, eles estão estreitamente vinculados. Certo? Agora, pessoal, eu trouxe um videozinho para vocês, que a gente vai assistir, que fala um pouco sobre esse processo de invenção do alfabeto. E vai até um pouco mais adiante. E vai até um pouco mais adiante. E vai até um pouco mais adiante. Então, pessoal, eu trouxe um material para vocês, que é um videozinho, que ele fala um pouquinho sobre a origem do alfabeto. Eu acho que vai ajudar um pouco vocês a entenderem. Ele fala tanto da Fenícia quanto de outros povos. E é bem bacana para ter essa compreensão. Informalmente, pensamos sobre informações como algumas mensagens, armazenadas ou transmitidas, usando algum menu. Quando você pinta, você está representando uma mensagem, usando um padrão contínuo, com um número aparentemente interminável de formas possíveis. Você é livre para se expressar. Quando os seres humanos começaram a desenvolver sistemas de escrita, naturalmente, tivemos que dividir nosso mundo em um número finito de unidades atômicas, com o qual expressamos o uso de símbolos. Qualquer linguagem escrita pode ser pensada dessa forma. As mensagens são formadas por símbolos, organizados em padrões específicos. Vamos voltar a 3000 a.C. e explorar dois antigos sistemas de escrita. Em primeiro lugar, no Antigo Egito, tivemos o hieróglifo, uma forma sacerdotal de comunicação reservada para governantes fiscais, mágicos e fins religiosos. Ele foi praticado por um grupo seleto de escritores, conhecidos como escribas. E a escrita foi geralmente incompreensível para pessoas comuns. Os símbolos se encontram amplamente em duas categorias. Sinais de palavras, que são símbolos que representam um único conceito significativo. Atrás. Maçã. E os sinais sonoros. Estes símbolos representam pedaços de som. M. C. A. O número total de símbolos diferentes de uso comum era mais de 1500. E se você dividir todos estes símbolos em sinais verbais contra os sinais sonoros, encontramos uma porção muito menor de sinais sonoros. Havia cerca de 140 sinais sonoros. E destes, apenas 33 representando consoantes distintas, uma pequena fração de todos os símbolos em uso. Na época, o meio utilizado para armazenar os símbolos foi principalmente a rocha. E este foi ideal para inscrições duráveis, permitindo que suas mensagens viajassem para o futuro. Deste modo, a mobilidade não foi uma preocupação principal para este tipo de comunicação. No entanto, um novo meio físico para armazenar símbolos estava surgindo na época. Ao longo do rio Nilo, os depósitos de seda foram inundados e fez terreno circundante extremamente fértil. E uma das muitas culturas que cresceram foi a do papiros. Ele podia ser cortado em tiras. E essas tiras foram então molhadas e tecidas em conjunto. E finalmente prensadas, permitindo que os açúcares naturais atuassem como cópia. Após vários dias, ele secava e formava uma tabuinha quase sem peso. Este meio foi ideal para o envio de mensagens através de espaços maiores. Uma vez que elas duravam mais tempo. Essa mudança em direção a meios portáteis baratos para armazenar símbolos coincidiu com a propagação da escrita nas mãos de mais pessoas para novos fins. Gradualmente, as pessoas começaram a escrever mais no papiro. Então, os símbolos evoluíram para atender uma escrita mais rápida. Isso levou a uma escrita cursiva, conhecida como hierático. Por exemplo, este é o documento mais antigo do mundo. Ele é escrito em uma escrita hierática, datada em torno de 1600 a.C. Estes símbolos foram baseados no hieróglifo. No entanto, as imagens foram simplificadas para coincidir com a rapidez de escrever na taquigrafia antiga. Além disso, o número de símbolos comuns em utilização começou a encolher para cerca de 700, escapando da difícil e pesada pedra e ganhando leveza. Um aumento acentuado na escrita à mão foi acompanhada da secularização da escrita, pensamento e atividade. Isso levou a um novo sistema de escrita chamado demótico, em torno de 600 a.C., que foi concebido especificamente para facilitar a escrita rápida. Por exemplo, este texto é conhecido como um contrato de casamento, que é um dos primeiros exemplos conhecidos de escrita demótica. É interessante notar que houve uma redução dramática novamente no número total de símbolos com este novo sistema, cerca de 10% do número total de símbolos usados antes. Isso foi devido a uma mudança para o uso de símbolos fonéticos, ou sinais sonoros. B, M, C, A, sobre símbolos de texto, ou sinais de sentido. E a nova simplicidade significava que as crianças poderiam ser ensinadas a escrever em uma idade jovem. Vemos esse mesmo padrão em outras culturas. Vamos voltar a 3.000 anos antes de Cristo e visitar a Mesopotâmia, onde o Cuneiforme foi o sistema de escrito originalmente usado para fins fiscais, como um poderoso método de rastreamento de dívidas, mercadorias excedentes, antes da invenção das moedas. Por exemplo, aqui é uma gravação de documento do estoque de peles de animais de alguém, e este tipo de escrita evoluiu para atender outras necessidades. Por exemplo, este tablete contém uma receita para pão e cerveja, e aqui está outro tablete que contém um documento legal. Originalmente, o sistema de escrito foi usado pelos sumérios, e havia mais de 2.000 símbolos diferentes em uso, que também podiam ser divididos em sinais de palavras ou sinais sonoros. O acadiano gradualmente foi substituído pelo sumeriano, como a língua falava, e aqui o mais antigo dicionário conhecido a partir de 2.300 anos antes de Cristo. Ele contém lista de palavras em sumério e acadiano, e isso foi descoberto na Síria moderna. Quando foi adaptado pelos acadianos e equipado para a sua língua, eles reduziram o número de símbolos para cerca de 600, e eles fizeram isso de novo, movendo em direção aos sinais sonoros. Mais uma vez, vemos ambos os hieroglifos e cuneiformes, usando várias centenas de símbolos sonoros em suas formas mais evoluídas. Como sistema de escrita, escapou seu uso formal e se espalhou para mais e mais pessoas. A Terra estava madura para a invenção de um novo sistema de escrita para o povo. Uma das grandes descobertas da história da escrita é datada de cerca de 1.700 anos antes de Cristo. As inscrições do Sinai foram encontradas na Península do Sinai, e elas eram cerca de 20 pés de distância. Isso foi importante porque cada imagem denota um som consoante, e não há sinais nominativos usados. Quando soado corretamente, as letras produziriam palavras da antiga semita. Apesar de não ser totalmente decifrada, esta mensagem parece ser da forma nome, posto e oração. As duas palavras são decifradas como chefe e Deus. Este exemplo inocente fazia parte de uma revolução escrita, criando sentido através da fusão de sinais sonoros. Atrás, atrás, maçã, maçã. Por volta de mil anos depois de Cristo, chegamos ao alfabeto fenício, que surge ao longo do Mediterrâneo, utilizado pelos fenícios, que são uma cultura de negociação marítima. O sistema de escrita fenício baseou-se no princípio de que um sinal representa uma consoante e foi usado para escrever uma língua semítica norte, contendo apenas 22 símbolos no total. Os símbolos escolhidos para representar esses sons foram muitas vezes emprestados de imagens hieroglíficas, para que o nome da letra começasse com o som da letra. Por exemplo, homem tornou-se o que sabemos com a letra H. Aleph, que ficou por boi, tornou-se o que sabemos com a letra A. Mas o poder secreto desse alfabeto, desconhecido dos inventores, foi que ele não precisava do idioma semita para funcionar. Com pequenos ajustes, essas milagrosas letras seriam equipadas para diversas línguas da Europa, Índia e Sudeste da Ásia, levando a alfabetização ao redor do mundo. Esta foi a origem do grego e formas de alfabeto romano posteriores que conhecemos hoje. A ideia de um alfabeto é um método poderoso para transmitir e armazenar informações. Perceba que realmente não importa o que os símbolos são, ou como você os escolhe, ou mesmo em que língua se encontra. A informação é apenas uma seleção a partir de uma coleção de símbolos possíveis. E ao longo do tempo, temos sempre procurado mais rápido formas mais eficientes de transporte de informações, através de espaços cada vez maiores. Quando tentamos fazer isso usando novas mídias que viajam mais rápido do que qualquer ser humano ou animal, um problema de engenharia se apresenta. Olá! Olá! É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que vocês reflitam sobre o quanto que história é bacana nesse sentido. O quanto que há um processo histórico bem longo no qual as coisas vão sendo inventadas e, às vezes, envolvendo mais do que uma civilização. É isso. Espero que esse conhecimento sobre a Fenícia tenha entusiasmado vocês. Eu vou ficando por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. O meu e-mail está na tela, danilo.silva.se eduque.feiradesantana.va.gov.br Deixo o meu abraço e até a próxima aula, gente. Tchau!